Oi, meus amores! Estou aqui pra gente falar de A Grande Conquista, o reality show que começa antes mesmo do programa começar. Daqui a pouquinho, na telinha da Record TV. Eu tô super feliz, tô muito animada. Eu quero dizer pra você que você já pode se inscrever, tá bom? É só entrar no r7.com barra A Grande Conquista e não perder tempo. Lá você vai ter todas as informações. Então eu te espero. Quem sabe nós não estaremos juntos nessa grande conquista. Beijo!